Loja de eletrônicos de Cornélio Procopio em toda a região. Confiram algumas das nossas promoções. Teclados Gamers, diversas marcas. Razer, HP, NPEC, VX Gamer, Trust e com 50% de desconto. PD-AOC 43 polegadas, apenas 10 e 199,90. Notebooks a partir de 2.399. Computador a partir de 999. Avenida 15 de novembro, 563. Info Hobby Mega Store, sempre conectado com você. Promoção O Amor Está No Ar. Compre nas lojas identificadas com o cartaz da promoção, preencha o cupom e concorra a muitos prêmios. Mais uma da RCFM. O Amor Está No Ar. Empresas participantes. Pensando em viajar? Fale com a CVC Cornélio Procopio pelo WhatsApp. 9-9103-2389. Autoelétrica Brasil, na Avenida Francisco Lacerda Júnior, ao lado da BR Veículos. Disque Socorro, 3524-2000. Utilar, utilidades e presente. Na Avenida Barão do Rio Branco, 716. Fone, 3523-5372. Laboratório Secor, na Avenida Nossa Senhora do Rocil, 517. Fone, 3524-4651. Produtos Alcobaça. Presente nas melhores receitas. RCFM. 98,1. Dia dos Namorados Seralê. Novidades, beleza, conforto e elegância. O presente ideal para a pessoa que você ama. Dakota, Boteiro, Viamarte, Pegada, Ramarim e mais. Sapatilha Florata e Moleca, 39,90. Sapato Tratos, Tênis Black Free, Energy Polo Black, 99,90. Bota Ramarim, Monsite, Sapatênis Pegada e Tênis Olímpicos, 149,90. Visite nosso site serale.com.br A promoção show de prêmios do Cicred continua. Já foram 32 motos sorteadas no último dia 31 de março e estamos na reta final. Agora, quanto mais negócios fizer com o Cicred, maiores serão suas chances de ganhar uma Fiat Toro e uma Toyota Hilux zero quilômetro. Isso mesmo, duas caminhonetes, aproveite. Saiba mais nas agências do Cicred ou no WhatsApp, 51, 3358, 4770. Você ouve em todo lugar. RCFM. Quer comprar materiais de construção barato de verdade? TKZ. Uma loja inteira de preços baixos, do bruto às tintas, passando por hidráulica até pisos e revestimentos. TKZ, na Avenida Getúlio Vargas, número 225. WhatsApp, 31320800. TKZ. E você pode comprar pelo site www.tkzaatacado.com.br. Atenção, senhores passageiros. Vamos decolar na velocidade da fibra ótica Brasil Red. São 500 MB por 99,90. Isso mesmo, são 500 MB por 99,90. E mais, instalação e Wi-Fi grátis. Conheça também nossos super planos de TV em HD. Ligue agora e contrate. 0800-406-007. Brasil Net, conectando pessoas. RCFM. Há mais de 20 anos, a Copro Aço vem atendendo serralerias, metalúrgicas e indústrias com a mais alta qualidade em ferro e aço. Além de oferecer acessórios, ferramentas e muito mais, a Copro Aço garante o melhor atendimento, a melhor e mais rápida entrega e preços imbatíveis. Porque a Copro Aço vende no varejo com preços de atacado. Pensou em ferro e aço? Pensou Copro Aço? Avenida Dom Pedro I, 300. Jardim Panorama. Fone 43-3524-4444. Copro Aço. Há 33 anos, a farmácia São João está à sua disposição. Com medicamentos de referência e genéricos. Perfumaria, cosméticos que você vai gostar. A São João também oferece venda de suplementos, linha ortopédica, andadores, muletas e muito mais. Além de farmacêuticos qualificados. Temos laboratório próprio de manipulação. É de comodidade que você precisa? Chame a farmácia São João, no disco entrega gratuita. 3524-1125. Recebendo também pagamentos de água, luz e boletos. Farmácia São João. Há 33 anos vivendo por você. Rua Marechal Deodoro, 67. Farmácia é São João. RCFM. O Center Supermercados você já conhece. Pela qualidade e pelos menores preços de toda a cidade. Nas terças e quartas, hortifruti. Nas sextas e sábados, é a carne que tem preço especial com a máxima qualidade. Sem falar que você pode aproveitar os produtos fresquinhos da panificadora do Center. Tá vendo só? Todos os dias, o Center tem algo especial pra você. Center Supermercados. No Bela Vista, em frente ao Tiro de Guerra. E na Vila Independência, na Tiradentes. Center Supermercados. Barato todo dia. RC seis e trinta e cinco. Na RCFM, RC Repórter. Oferecimento. Center Supermercados. Barato todo dia. De casa, agora aberto até as dezenove horas. Se crede em investimentos, onde seu dinheiro rende mais. Pax Domini. Tranquilidade para você e sua família. Farmácia São João. Vivendo por você. Brasil Net. Conectando você às pessoas. Ser alê calçados. Aqui o menor preço sempre. Pensou em ferro e aço? Pensou o copro aço. Há mais de vinte anos atendendo você. Está chegando a informação. No ar, RC Repórter. A verdade em primeiro lugar. No ar, RC Repórter. A verdade em primeiro lugar. A verdade em primeiro lugar. Agora são seis horas trinta e sete minutos. Seis e trinta e sete. Bom dia, senhoras e senhores. Terça-feira, dia trinta e um de maio de dois mil e vinte e dois. Estamos de volta. Estamos chegando para mais uma edição do seu RC Repórter. Manhã, um pouco frio na cidade de Cordélio Procópio. Manhã de tempo nublado. Mais de muito calor humano. De muita notícia quente. Muita informação para você. aqui na sua RC, no seu RC Repórter. Nessa manhã de terça-feira. Já agradecendo a você que está no rádio, nos ouvindo, nos acompanhando e agradecendo a você também que já está na nossa live. Curtindo, comentando, compartilhando. O nosso bom dia aqui a vocês. Eu estava sentindo falta aqui, né? Da nossa conversa, do nosso papo. E por motivos de saúde, não. A Mauri não contraiu a Covid. Mas a esposa do Mauri contraiu a Covid. E aí, naturalmente, a gente acaba ficando de quarentena também, né? Isolados dentro da mesma casa. É coisa terrível, gente. Esse negócio total da Covid não é brincadeira. E aí, mesmo quem não contraiu, convivendo com a pessoa que contraiu, tem que também se privar de algumas coisas. E até para proteger as outras pessoas também que não contraiam. Graças a Deus, eu acho que eu não peguei essa coisa ainda até hoje. Eu acho. Mas há quem diga que todo mundo já pegou e quem não pegou está pegando. Ou vai pegar. Agora, é uma coisa assustadora, porque os números crescem. Crescem também em internação. E já já a gente fala sobre isso dentro do seu RC Repórter. Mas a nossa saudação inicial, para que você tenha um ótimo dia, uma ótima terça-feira. E que você fique conosco até as oito no seu RC Repórter. RC Repórter. Jornalismo cidadão. A serviço do povo. Agora, no RC Repórter. Os destaques de hoje. Muito bem, são seis horas e quarenta minutos, destacando para você os principais assuntos do RC Repórter desta terça-feira. Morre no Rio de Janeiro, aos oitenta e oito anos, o grande ator Milton Gonçalves. O glório de ator será aberto ao público no Teatro Municipal a partir das nove e trinta da manhã. Seis e quarenta, o governo diz que bloqueio no orçamento será de oito bilhões e duzentos milhões de reais. E esse valor ainda não garante reajuste a servidores públicos. O ministério formaliza pedido de inclusão da Petrobras em programa de privatizações. Polícia Rodoviária Federal envia a comissão interventora a Sergipe para investigar morte de Genivaldo. Uma semana, praticamente uma semana depois. Após o homem ser morto em abordagem da Polícia Rodoviária Federal, procuradora recomenda volta de comissões de direitos humanos na corporação. A matéria foi retirada dos cursos de formação dos policiais federais. Seis horas e quarenta e um minutos, Mega Sena pode pagar cento e vinte milhões de reais nesta terça-feira, hoje. Seis horas e quarenta e um minutos, essas e mais as notícias locais que estão pegando fogo. E também as notícias regionais em destaques no seu RC Repórter. RC Repórter. O clima, a temperatura, a previsão do tempo no RC Repórter. Muito bem, nesta quarta-feira, o eixo da frente fria, ou melhor, nesta terça-feira, o eixo da frente fria, atua na região sudeste do país, mas no Paraná a instabilidade atmosférica segue presente. Assim, pancadas de chuva deverão ocorrer nas diversas regiões. Porém, chuvas mais significativas são esperadas a partir do oeste e noroeste em direção ao centro-leste paranaense. Temperaturas com pouca variação no decorrer do dia entre as regiões paranaense. Aqui, em Cornélio Procópio, região norte do estado do Paraná, a mínima é de quinze, a máxima de vinte. Estamos com dezessete, oscilando entre dezessete e dezoito graus centígrados, nesse momento, às seis e quarenta e três. E o tempo será chuvoso durante o dia e a noite. A previsão é de vinte milímetros, com noventa por cento de probabilidade para esta terça-feira. Amanhã, quarta, dia primeiro de junho, sol com muitas nuvens durante o dia, períodos de nublado, com chuva a qualquer hora. E amanhã, o volume estimado é de trinta milímetros, com oitenta por cento de probabilidade. A mínima será de quinze, a máxima de vinte e dois. Na quinta-feira, quinze milímetros, com noventa por cento de probabilidade. Já na sexta-feira, muitas nuvens o dia todo, com aberturas de sol, mas para sexta, não há previsão de chuvas. Mas, voltando no sábado, a previsão de chuvas de oito milímetros, com noventa por cento de probabilidade. Períodos de nublado, com chuva a qualquer hora. Aí, a temperatura cai um pouco, a mínima será de treze, a máxima de vinte e um. Isso no sábado. No domingo, não há previsão de chuvas. Aí, na semana que vem, teremos pancadas de chuvas no decorrer do dia. Mas, o que nos chama a atenção para a semana que vem, gente, são as temperaturas que voltam a cair. Por exemplo, na quarta-feira, na semana que vem, dia oito, a mínima será de quatro. Na quarta e na quinta, dia oito e nove, quatro. Depois, na sexta, seis. Isso, a mínima. Depois, no sábado, nove, a mínima. Então, quer dizer que na semana que vem, deve esfriar novamente na região norte do Paraná. Esta é a previsão do tempo, o clima, a temperatura, de acordo com o CIMEPAR Paraná. E o clima, tempo. C. Repórter. A verdade em primeiro lugar. Muito bem, seis e quarenta e cinco. Técnico, Ângela Maria, bom dia, Walter Paraguai, o Aparecido Maria, toda a equipe, toda a turma aí na Vila Moreira, o Tiago Valério, Amanda, Rosângela, Aparecido, bom dia, viu? Graciele Martins, a Maria Aparecida, bom dia, Maurício, uma ótima quarta-feira a todos. Que bom ter você de volta, um abraço a todos. Obrigado, Maria. A gente sente falta, né? Quarto de novo. Hã? Quarto de novo. Quarto de novo o que, João? Quarto de novo. Quarto de novo. Quarto de novo. Quem falou quarto? Eu falei quarta de novo? Eu falei quarta de novo. Ah, bom. Agora eu já não sei mais, C. de novo. Mas, de qualquer forma, muito obrigado, viu, pelo carinho. A gente sente falta também, né? A gente está envolvido com a notícia, com a informação. Quando não participa e quando a gente não tem essa relação com os ouvintes, com internautas, é chato para a gente também. Então, é muito gostoso a gente estar de volta. Sorria, Cornélio, bom dia. Bom dia, Sônia Montovani, Martins, Viviane, Viviane, bom dia. Bom dia ao André Luiz Vanini Leite, também nos acompanhando aqui. Deixa eu ver, tem muita gente. A Nádia Alexandre e Mauri, você voltou. Que bom, Deus abençoe vocês todos na rádio. É isso aí. Não é com a saúde, não se brinca. Abraço para todos. Não se brinca mesmo, né, Nádia? Vera Lúcia Rezende, Eugenia Tizano. Bom dia. Bom dia, Adão Elias, aí no Japão. Bom dia também para o André Tibães, para a Roseli Ferreira, Carlos Basso, hoje direto de Apucarana, na escuta das notícias de primeira mão. Valeu, Carlão, bom dia. Cristina Guarnieri, bom dia. César Augusto Gracioli, bom dia, Mauri e toda a equipe. Que Deus abençoe e proteja todos nós. Serralheria, Ferro e Aço. Manda um abraço para todos aí. É o César lá da Forte Brasil, né, César? Um abraço para você, meu querido. Fernando Oliveira, bom dia. Ótima terça. Marcelo Reachi Uchi. O Davi Lorente. Pessoal da Lotérica, Cornélio. A Vardilene dizendo, nós estávamos com saudade, Mauri. Obrigado, Vardilene. Um abraço a você, viu? Jéssica Paulino, bom dia. O Arthur Chechini está dizendo que o Santos ganhou de... Não, o Palmeiras ganhou do Santos de 1 a 0. Bota o índio do Palmeiras, mas isso já foi no domingo, Arthur. A gente já está pensando no próximo, nas próximas comemorações que virão por aí, né? Valdivino, bom dia. Celso Pires, Paulinho e Vanessa. Bom dia, Marli Carlota, Ayrton Souza, Cristina Lopes. Bom dia a todos vocês que estão conosco nessa manhã. O Valdecir Melchior, lá em Rolândia, né, Valdecir? Bom dia, Débora Tomasi, amigos aí do Pax Domini da São Luís. Bom dia, Rosiane Almeida, o Osório Clemente Bozó, Sueli Machado. Bom dia a todos vocês, o nosso muito obrigado. Bem, eu começo falando de Covid, né? E o boletim publicado, foi ontem, Edivaldo, pela Secretaria Municipal de Saúde, ontem dia 31, às 19h30, né? Às 19h30, esse é o boletim. 319 casos, 5 internados, 2 pessoas na UTI, informação que são duas senhoras, e 3 na enfermaria. Temos 899 casos em monitoramento, 2 casos em investigação. Mas, Amaury, o número cresce tanto e só 2 casos em investigação. A gente tem sempre que explicar isso, porque hoje a UAR está fazendo o teste suave, mas o teste rápido, gente. Então, não vai mais resultado sorologia para a capital do estado, para esperar 3, 4 dias voltar a esse resultado. O resultado já sai na hora e como é feito também nos laboratórios particulares aqui em Cornélio Procópio. O Secor é assim, lá no São Marcos, no Cristo Rei, aqui no laboratório da Santa Casa. Não é o teste rápido, sai rápido, mas são computados os casos positivos registrados na cidade de Cornélio Procópio. 319 casos, mas eu vou dizer uma coisa. Para mim, esse número é muito, mas muito maior. Porque com todo mundo que você conversa, tem alguém que está com Covid. Outra vez, muitas pessoas que já tiveram a Covid estão contraindo novamente. Muitas pessoas conhecidas. Você conversa com uma pessoa, você fala, ah, minha parente lá está com Covid. Ah, mas a minha também. Ah, eu peguei Covid também. Ah, eu fiquei em casa também. E a minha família está em isolamento também. Então, para mim, esse número de 319, eu acho que ele está muito, mas muito além disso aí. Não quero assustar ninguém, mesmo porque a gente sabe que com a vacinação, o estado de saúde que a pessoa fica, que contrai a Covid, com exceção daquelas que tem comorbidades, é mais tranquilo. Se bem que eu já estou ouvindo pessoas falarem, ah, eu perdi o olfato, eu perdi o paladar, estou com uma gripe muito forte, tosse forte, febre, outros com diarreia. Tem pessoas que estão pegando de uma forma mais forte. E tem aquelas também que não se vacinaram. E aí está acontecendo o quê? Está, inclusive, nas nossas manchetes aqui de hoje. Com o aumento no número de casos, as pessoas começaram a procurar de novo a vacinação. Mas como assim de novo, Amorir? Porque muita gente que se vacinou com uma, com duas doses, gente, e com a diminuição dos casos graças à vacina, fala, ah, nem precisa tomar mais a terceira nem a quarta, porque esse negócio de Covid já acabou, está acabando, e não é assim. A coisa não funciona assim. A Daniane Souza, é a Daniane ou é o Edivaldo Luiz? Deixa eu dar uma olhada aqui. A nossa repórter Daniane Souza, ela conversou com o Iago, da Secretaria Municipal de Saúde, dizendo justamente sobre isso. Com o aumento no número de casos de Covid, aumentou também a procura pela vacina em Cornélio, e o Iago fala sobre isso. A nossa repórter Daniane Souza, acompanhe. Vacinação contra a Covid em Cornélio Procópio. Os números de positivados aumentou e a procura das pessoas também aumentou em deixar tudo certinho, esquema vacinal. Eu estou aqui com o Iago Pereira, que é da Vigilância em Cornélio Procópio, e vai falar sobre a vacinação. Olá, Daniane. Olá, amigos da RC-FM. Mais uma vez, agradecer a vocês por sempre nos fornecer esse espaço para a gente estar passando as informações para a nossa população em tempo real. Realmente, Cornélio Procópio tem um aumento considerável nos últimos dias de casos positivos, mas o que vem nos preocupando mesmo são os novos preocupantes que estão internados, sendo um em leito de UTI, a gente, graças a Deus, torcendo pela recuperação de todos, e oito pessoas em leitos de enfermaria. E automaticamente a gente nota-se que as pessoas, conforme se aumenta o número de casos ativos no município, a procura também aumenta. Graças a Deus, Cornélio nunca teve o problema de não ter procura, mas a gente nota-se que quando se aumenta um pouco os casos ativos, a população procura um pouco mais. Isso é fundamental, porque agora, principalmente com a transmissibilidade estar em alto nível, em grande quantidade no nosso município, a vacinação vai te ajudar muito, que se caso você venha a se contaminar pela Covid-19, diminua os sintomas, diminua a agressividade dos sintomas. Então, é muito importante você estar com o seu ciclo vacinal completo, com primeira, segunda e terceira dose, desde que você tenha, né, ou seja contemplado dentro desses grupos, porque que nem crianças abaixo de 11 anos não tem terceira dose. Então, o ideal é você manter seu filho com primeira e segunda dose, de 12 a 17, primeira, segunda, e agora também, já passando, aproveitando a oportunidade, liberou, nesse final de semana, no sábado, veio o ofício para nós da liberação da terceira dose para adolescentes de 12 a 17 anos. Dentro dos próximos dias, sentarei com a vice-prefeita Angélica e secretária de Saúde para a gente já estar automaticamente montando o cronograma, vai ver algumas doses para esse público também, então a gente já vai aproveitar essa situação, e claro, a quarta dose, acima dos 60 anos, e pessoas com doença autoimune, a gente está a todo vapor, chegamos nos 60 anos, e claro, só estamos aqui esperando vocês para a gente estar realizando a vacinação na nossa população, com todo o sucesso que vem sendo desde o começo da campanha de vacinação contra a Covid-19 em nossa cidade, né, Daniel? Tem alguma especulação, algum estudo pensando nas vacinas para os bebês? Olha, inclusive a Coronavac, que é o Butantan que fabrica ela, já tem alguns estudos acima dos seis meses para estar colocando essa vacina, que mostrou-se uma eficácia e também uma segurança, baixa questão de sintomas, né, por conta da, de reações no caso, por conta da vacina da Coronavac, então tem alguns estudos já dizendo que eles estão tentando ver se abaixa essa idade, porque até hoje é acima dos seis anos, qualquer idade acima dos seis anos, qualquer pessoa pode estar recebendo a Coronavac como primeira e segunda dose e automaticamente eles estão tentando abaixar a idade e tentar, o primeiro pedido deles é acima de três anos, posteriormente também uma liberação acima dos seis meses. É claro que isso são tudo estudos, né, tem que ter aprovação da Anvisa para estar entrando nessa liberação de forma oficial, mas a gente já vê que tem um avanço, né, para diminuir as idades, para a gente estar contemplando as crianças mesmo das outras faixas etárias, né, porque por enquanto a gente só tem de cinco anos para cima, liberado para a Covid-19, com cinco anos com a Pfizer pediátrica e a partir dos seis anos com a Coronavac. Iago, por exemplo, a pessoa que tem dúvida, se pode já tomar a terceira ou quarta dose, ela pode vir procurar aqui o tiro de guerra, já que a gente sabe que saem os boletins diários, mas tem pessoas que acabaram ficando perdidos aí com muitas informações em relação à Covid. Exatamente, a gente tenta sempre simplificar, mas como as informações são vários grupos, cada grupo é do jeito e tal, então é bem complicada essa situação, mas as pessoas que têm algum tipo de dúvida referente à Covid, referente às vacinas, podem estar vindo aqui no tiro de guerra ou até mesmo nas unidades básicas de saúde, que por mais deles não realizarem a vacina da Covid-19, a gente repassa as informações que a gente utiliza aqui para todas as equipes dos pós-de-saúde, os enfermeiros, para todo mundo ter consciência das informações e orientar a nossa população da melhor forma possível, Daniela. Certo, com a informação direta aqui do tiro de guerra de Cornelio Procopio, onde acontecem as vacinas contra a Covid, Daniela e Souza para a RC FM. RC Repórter, a verdade em primeiro lugar. Bom, seis horas e cinquenta e oito minutos, seis e cinquenta e oito, a Cida Afonso está dizendo, a Mauri, aqui a minha família, todos, deram positivos, mais ficamos isolados, já saímos, desculpe, mas algum, com algumas sequelas, isso é o pior, né? Isso é o pior, porque passa a Covid, não é? Você toma medicamento, passa aquele período de sete dias que a saúde está dando agora para a pessoa já sair do isolamento, não é? Mas tem gente que ainda fica com sequelas, a falta de paladar, a falta de olfato, não é? Algum problema de rim, problema de respiração, problema de circulação, infelizmente, viu? Infelizmente. Mas a Mauri, nós tomamos três doses da vacina. A grande pergunta é, era hora, era hora de parar de usar máscara em grandes eventos? Ah não, Mauri, não começa com essa história de novo, não, porque senão vão bloquear eventos. Não, não estou dizendo para paralisar eventos, não é? Mas, por exemplo, eu acho que restaurante em Cornelio Procopio deveria exigir o uso da máscara à pessoa ao entrar, ao pegar a comida, principalmente self-service, deveria ser obrigado. Agora, não tem obrigação, você não tem nem como falar para a pessoa, olha, não dá para você colocar máscara, pelo menos ao pegar a comida, colocar a luva plástica, pelo menos ao pegar a comida. Não dá nem para você falar, porque não tem lei. Não tem lei, governo estadual, governo federal, governo municipal, todo mundo tirou, e está todo mundo fazendo festa, usando máscara, só quem tem a preocupação. com saúde. Eu ando pelas ruas, até ando sem máscara, ando com a máscara aqui, mas entrei dentro de algum estabelecimento, é máscara no rosto. É máscara no rosto. E a gente tem que tomar esse devido cuidado, não é? A Ângela Maria está dizendo, olha, eu acabei de ver uma reportagem com o Michel Teló, do The Voice Kids, ele positivou. Olha, ele fez três testes, deu negativo, só no quarto teste que deu positivo. Tem muito disso também, que a gente não sabe mais para onde que a gente corre, né? A gente não sabe para onde corre. Agora, de uma coisa, eu sei, gente, a vacinação é importante, até o nosso amigo aqui escreveu, deixa eu ver quem foi que escreveu, Edevanir, falou, Maurício, seria o caso de ter um reforço da vacina, da quarta dose, mas está tendo, Edevanir. Vamos para o calendário da vacinação de hoje, aqui em Cornélio Procópio, não é? Tem vacinação pediátrica, segunda dose da Pfizer, quem vacinou suas crianças até o dia trinta e um do três. Vai, Edevan, vai passando rapidinho. Tem a segunda dose também da Coronavac, pediátrica também, do dia três de maio, né? Quem vacinou seus filhos até ou antes do dia três de maio. Outra, terceira dose, acima de dezoito anos, de doze a dezessete imunossuprimidos, e ter sido vacinado com a segunda dose, até ou antes do dia primeiro de fevereiro. E a quarta dose, tá aí, ó. Edevanir, vacinação contra a covid, acima de sessenta anos, porque não tem vacina pra todos, a Secretaria Municipal de Saúde segue o que foi feito desde o início da vacinação, né? Por faixa etária, e vai diminuindo essa faixa etária, né? Começou lá com os oitenta anos, foi baixando, já estamos acima de sessenta anos completos, e ter sido vacinado com a terceira dose, até ou antes do dia primeiro, de fevereiro de dois mil e vinte e dois. Trinta e um dos cinco. Hoje, então, das nove às quatorze, é no tiro de guerra, e tem também a vacinação para a gripe, a influenza H1N1. Eu esperava que o município fosse fazer a vacinação de todos, né? Que fosse abrir essa vacinação pra todo mundo, mas até agora, o município não conseguiu o número de vacinas o suficiente pra atender toda a população, né? Poderia fazer um esforço aí, viu, prefeito, secretária de saúde, pessoal da secretaria, pra vacinar todo mundo. Porque quem não tá com covid, tá com gripe forte, e tá pegando forte mesmo essa gripe aí, não é? Então, seria muito bom, se todos pudessem ser vacinados também contra a H1N1, H3N2, não é? É... Quem mais aqui? A Dafona Tinana, bom dia, bom dia também para o Ronaldo Silva, Maurinho, manda um abraço aqui pra Vila Moreira, um abraço, amigos da Vila Moreira. Valtrudis Souza Neves, bom dia a você, Alde também, viu, Valtrudis? A Titi, é isso aí, Edivaldo. A Daniela Lavadoras, hã? A filha do Tião da Molinha. A filha do Tião da Molinha, uma das filhas do Tião da Molinha, né? O Tião da Molinha tem bastante filha ali, né, rapaz? Filhas, filhos, não é? É... Edilson Ferrari, Chagas, que bom, a Mauri voltou, fique feliz em ver que está bem, tenha um bom dia, obrigado, meu amigo, um abraço pra você, viu? É... Rosiane Almeida, Débora Tomasi, são 7 horas 3 minutos, Daniele Fernanda, bom dia, Júlio César Silva, bom dia na escuta, né, Júlio? A menzinha tá dizendo que o povo não respeita, não usa, né, não usava, já não usava, agora piorou, né, menzinha? É verdade. Mirô, bom dia, bom dia, Eliana, bom dia também pra Daniele Fernanda, já falei, Rodrigo Aparecido, Edivaldo Preta, o meu amigo e irmão Nilo Machli, bom dia, Mauri e família, bom dia, Henrique Santos, Alessandro Alves, bem, são 7 horas 4 minutos, já já vou falar de um atendimento, ou, da falta de atendimento, uma mãe, desesperada, faz um desabafo aqui para os ouvintes da RC, ela enviou uma gravação ao jornalista e agora advogado Bruno Magalhães, falando do atendimento na Santa Casa de Cornélio Procópio, tá um caos, tá um caos a saúde em Cornélio Procópio, o atendimento principalmente as crianças, as crianças que nesse período estão sofrendo demais com doenças respiratórias, bronquites, pneumonia, os hospitais estão cheios, faltam pediatras, e falta atendimento, uma mãe, com uma criança, com febre de 39,7, na porta de um hospital, espera por duas horas depois de ter passado no postão, e não consegue atendimento para a sua criança. Daqui a pouco essa mãe vai fazer o desabafo aqui. Daqui a pouco. E até nesse desabafo, ela lembra de um pai que teve que recorrer ao Ministério Público para que a sua filha tivesse atendimento, que estava com fortes dores, apendicite. Fortes dores acabou sendo, tendo que ter a intervenção do promotor do Ministério Público. Será que o Ministério Público vai ter que montar uma banca, uma barraca ali na frente da Santa Casa para poder atender o povo? Olha, não está brincadeira. Não está brincadeira. O Paulinho está dizendo aqui, o atendimento da Santa Casa nunca foi padrão FIFA. É entrar lá e torcer para não sair no caixão. Não é assim também, Paulinho. Eu acho que quem consegue atendimento na Santa Casa, recebe um bom atendimento. A Santa Casa tem grandes profissionais, bons médicos, só não tem organização nessa questão de atendimento, gente. Está faltando médico, está faltando enfermeiro, está faltando o que aí na Santa Casa? Porque não é possível. Daqui a pouco essa mãe faz o desabafo para a gente aqui dentro do RC Repórter. Muitas coisas acontecendo. E além dessa notícia, que nos preocupa principalmente como pais, é a boa notícia da mulher que recuperou o seu Fiat Uno branco, que a nossa programação jornalística ontem fez o alerta, foi roubado, furtado em frente à Catedral Cristo Rei em Cordélio Procópio. E ontem a boa notícia de que ela recuperou o seu Fiat. Daqui a pouco a gente fala sobre isso também, porque agora eu quero chamar a sua atenção, você que tem computador, você que quer computador, você que quer acessórios para computador, você que precisa de alguma coisa de informática, você que precisa comprar um computador novo ou trocar uma peça, ter uma assistência técnica. Eu estou falando aqui da Info Hobby Megastore, a melhor loja de eletrônicos de Cordélio Procópio em toda a região. Na Info Hobby você encontra notebooks, computadores gamers, celulares, impressoras, videogames e toda assistência técnica que você precisa e muito mais. teclados games de diversas marcas, como a Ryzer HP, Emitec, a VX Gamer, Trust e muito mais, com 50% de desconto. Tem também a TV AOC 43 polegadas, por apenas 10 de R$ 199,90. É isso mesmo. 10 de R$ 199,90, TV 43 polegadas AOC, notebooks a partir de R$ 2,399, computadores a partir de R$ 999, toda loja parcelada em até, preste atenção, 10 vezes 100 juros. Onde? Na Info Hobby, na 15 de novembro, 5,63, fica ao lado da Seralê Calçados, em frente ao Calçadão, lugar mais central não tem. Chega lá, conversa com o Robson, conversa com a Nayara, conversa lá com toda a equipe da Info Hobby e eu tenho certeza que você vai fazer um bom negócio. O Info Hobby Megastore, sempre conectado com você. Quer anotar o telefone? Anote aí, três, cinco, dois, quatro, mil e um, sete horas, dez minutos. Edivaldo Luiz, meu amigo Quinn, bom dia Quinn. Muito bom dia, Maurinho, bom dia especial a todos os nossos ouvintes que estão nos acompanhando deste momento. Obrigado, hein, mais uma vez, pelo seu apoio, seu carinho, o seu profissionalismo acima de tudo, está substituindo a gente aí, três ou quatro dias? Três dias. Três dias, três dias, Acordar cedo não é fácil, Isso não. Ontem eu estava no último dia de quarentena, eu acordei cinco e pouco, daqui a pouco despencou aquela água, falei, puxa, eu estou no meu último dia de quarentena. Deixa eu mandar um recado aqui para ver se o Quinn acordou. Ô Quinn, você vai fazer o programa? Ô meu irmão, já estou em pé, falei, que beleza. Voltei para a cama, voltei para debaixo da quarentena. Vou descansar. Vou continuar, porque eu estava realmente aí na ontem, na quarentena, liberada já a partir de ontem. Mas já está tudo bem, né? Graças a Deus. Com relação à questão de saúde. Graças a Deus. Graças a Deus. Muito obrigado mais uma vez, então, viu, Quinn? Amaury, eu que agradeço. Claro, competência de sempre. Eu sempre comento para todos, né? Aqui nós somos uma família e você sabe que família é família, Amaury. Todo mundo se cuida, né? Um cuida do outro, né? Agora, a gente estava falando aqui, antes dos casos de Covid, sabe o que me preocupa realmente? O que te preocupa, Amaury? Eu não queria nem mostrar que é a festa da prefeitura, porque pode fazer, está liberado para fazer, né? As autoridades do Estado, da União, do município, liberou, não é obrigado o uso de máscara, não é? A gente entende que festa junina se faz necessário, porque entidades precisam, escolas precisam realizar para poder, não é? Angariar fundos, não é? Associação de Pais e Mestres, eu entendo tudo isso, não sou contra, não sou contra, absolutamente não sou. Eu acho que é possível fazer, é possível fazer, mas, gente, é possível usar máscara, pelo amor de Deus, se não estiver comendo, não é? Se não estiver comendo, põe a máscara. Está andando no ambiente ali, com a sua esposa, com os seus filhos, com a sua família, com a sua namorada, com o seu namorado, põe máscara, não custa, vai comprar, saborear alguma coisa, ótimo, vá na festa, não tem problema nenhum, mas vai pedir alguma coisa para comprar, comprar alguma coisa, peça de máscara, exija que as pessoas, nas barracas, estejam de máscara, para a segurança, de todo mundo, para não, não é? Está manuseando alimentos ali. Com certeza. Aí sim, na hora de comer, sentado, junto com a família, tal, tira a máscara para comer, e põe a máscara de novo. Vai, com certeza, Maury, ontem, a hora que eu recebi, no WhatsApp, os números do boletim, eu confesso para você, que eu fiquei assustadíssimo, sabe? Eu até pensei comigo, qual vai ser a providência, que a vigilância, junto com o departamento de saúde, vai tomar, porque com as festas, com os eventos, que vão acontecer aqui, na nossa cidade, não só a festa junina, né? Porque nós temos outros eventos também. Não, nós temos várias festas. Nós temos a festa do município, que é com a festa da Pai, nós temos a festa do Colaginho, nós temos a da Facrei, que vai ser, a da Facrei ainda vai ser lá no espaço cultural. Que é um local aberto, né? Aberto, não é? Temos a festa do Rui Barbosa, temos várias festas juninas. Não tem problema, não é? Muita gente já vacinada, ótimo, não tem problema, mas gente, máscara. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, eu vou dizer uma coisa, viu? Mesmo vacinado com três doses, eu, minha esposa, minha família, quando você contrai a Covid, que você olha nos números, de óbitos no Brasil, o número de óbitos na cidade de Cornelio Procopio, 186, se eu não me engano, não é, Edivaldo? Três, né? 183. Três. você quer queira ou quer não, você começa a pensar besteira. Com certeza. Você começa a imaginar, a pensar num amigo, nos amigos que você perdeu, no parente ou nos parentes que você perdeu, não é? não custa se cuidar. Vai pra festa junina, não tem problema. Vá, mas vá de máscara, procure evitar aglomerações com quem você não tem convivência no dia a dia. Tá certo? É isso, é isso mesmo, Maurício, chamar a atenção da população, que realmente façam uso da máscara, tentar ficar o mais distante possível dentro daquele espaço que a gente sabe que é permitido, e tomar os devidos cuidados, tá? Pedir pra população, olha, presta atenção, pra você que tem filho adolescente em casa, converse com ele, chame a atenção do seu filho, faça usar máscara também, porque vai acontecer muita festa, pros próximos dias, então é bom fazer com que a molecada se cuide, viu, Maurício? É, não é só molecada não, né? Todos são todos, né, Maurício? todo mundo aí, porque a coisa realmente não é brincadeira. Bem, sete e dezesseis, depois do intervalo, continuamos falando de saúde. Depois do intervalo, nós vamos ouvir também aqui o desabafo dessa mãe que buscou o atendimento à sua filha, não conseguiu na Santa Casa em Cornelio Procote. Nós vamos falar de coisa boa também depois do intervalo, viu? Segura aí, a Realiza vai estar conosco ao vivo aqui, tirando algumas dúvidas importantes, né, a respeito de odontologia, implante dentário, tem muita gente que fala implante já arrepia. Nossa, esse deve ser um negócio doído, deve ser uma coisa ruim, deve ser uma coisa muito cara, deve ser isso, deve ser aquilo, a gente só pensa no lado negativo, mas não, não é assim. Divaldo, tira a bolha lá de cima da doutora Bárbara lá, porque essa cachorra não dá sossego para os nossos convidados, viu, doutora? Já já então o pessoal da Realiza vai conversar conosco ao vivo aqui dentro do RC Repórter, rapidinho, segura aí. OURI CAR, Chevrolet, a sua concessionária Chevrolet para Cornélio e região, a melhor avaliação no seu seminovo, parcelas que cabem no seu bolso, planos especiais com taxa zero, os modelos mais desejados do Brasil, tecnologia de ponta, motor turbo e Wi-Fi nativo, descontos especiais para CNPJ, produtor rural e PCD. OURI CAR, A sua concessionária Chevrolet, na Avenida Taqueu Atomia, 614, próximo ao Pontilhão, Fone, 3524-1616, Cornélio Procópio, Paraná, quem procura, encontra, na URI CAR Chevrolet. Oi, Márcia, vamos gravar um vídeo novo da Patricinha? Oi, Dani, o que você tem? Nada, por quê? Vamos melhorar esse visual? Ué, tá tão feio assim. Agora sim, tô me sentindo até melhor. Aqui na Patricinha, além de você encontrar produtos com ótimos preços, você vai encontrar também toda uma equipe pronta pra assessorar você e ficar mais bonita, não é isso, Márcia? Isso mesmo, Dani. O cliente chega aqui na loja, as meninas estão preparadas pra deixar você linda assim como deixar a Dani. A gente assessora, traz um look perfeito com lenço, luva, cachecol e até mesmo a maquiagem. Tem batons, blush, base, delineadores, então você que tá aí à procura dessas coisas tem que vir pra Patricinha. Aqui a assessoria é garantida. Olha, para homens, pra mulheres e pra crianças é na Patricinha. Eu aprovo e convido você porque a Patricinha fica onde? Na avenida 15 de novembro no número 63, do ladinho aqui da distribuidora Primavera, com o WhatsApp 31328488. Mande um oi pra gente que a gente tira a foto, manda pra você e entrega ainda no conforto da sua casa. Porque a Patricinha é acessórios para o ano inteiro. É isso mesmo, ó. Tô pronta pra inverno. RC Repórter, a verdade em primeiro lugar. RCFM é! Promoção, o amor está no ar. Compre nas lojas identificadas com o cartaz da promoção, preencha o cupom e concorra a muitos prêmios. Mais uma da RCFM. O amor está no ar. Empresas participantes. Academia New Form, colocando você de bem com a sua vida. Fone 35241214. Precisou de peças? Vá para a Multipeças. Rua Carlos Gomes, quatrocentos e quinze. Fone 35231500. Paulista Confecções, Avenida Marechal Deodoro 25. Fone 35234715. Unipax, seu plano de vida. Fone 35230083. Construar, na Avenida Barão do Rio Branco, quinhentos e quinze. Fone 996029306. Festa Junina é na Distribuidora Primavera, onde você encontra várias novidades para seu arraiar. Festa Junina, tem pipoca, tem quentão. Muita mulher bonita, alegria de montão. Bandeirinhas, balão junino, estalos e traques, chapéu de palha, espantalhos e muito mais. Ofertas da Semana, chocolate em pó, trinta e três por cento, Melkin, vinte e três e noventa e nove. Bisa o leite, Milka, dezenove e noventa e nove. Bombom, quinhentos gramas, sonho de valsa, ouro branco, vinte e cinco e noventa e nove. Confira tudo isso e muito mais na Distribuidora Primavera, Avenida Quinze de Novembro, oitenta e sete. Fone Watts, três cinco, dois quatro, vinte e três setenta. RCFM. Dia dos namorados, será lê, novidades, beleza, conforto e elegância, o presente ideal para a pessoa que você ama. Dakota, Boteiro, Viamarte, Pegada, Ramarim e mais. Sapatilha, Florato e Moleca, trinta e nove e noventa. Sapato Tratos, tênis Black Free, Energy, Polo Black, noventa e nove e noventa. Bota Ramarim, Monsite, sapatênis, pegada e tênis olímpicos, cento e quarenta e nove e noventa. Visite nosso site, serale.com.br. Segura esse recado do cantor Leonardo e do Zé Felipe. Em vez de ficar sonhando com o dinheiro, pense em mim, poupe em mim, guarde o din-din, meu amigo parceiro. Vamos pegar o primeiro milhão, com destino à felicidade. Poupança premiada Cicredi, economize todo mês e concorra a milhões e milhões. A felicidade é poupar no Cicredi. Confira o regulamento em poupança premiada Cicredi ponto com ponto BR. Noventa e oito vírgula um. Quer comprar materiais de construção barato de verdade? TKZ. Uma loja inteira de preços baixos, do bruto às tintas, passando por hidráulica até pisos e revestimentos. TKZ. Na Avenida Getúlio Vargas, número duzentos e vinte e cinco. WhatsApp três um três dois zero oitocentos. TKZ. E você pode comprar pelo site www.tkz.atacado.com.br. RCFM. Atenção, senhores passageiros. Vamos decolar na velocidade da fibra ótica Brasil Média. São quinhentos mega por noventa e nove e noventa. Isso mesmo, são quinhentos mega por noventa e nove e noventa. E mais, instalação e Wi-Fi grátis. Conheça também nossos super planos de TV em HD. Ligue agora e contrate. Zero oitocentos quatrocentos seis mil e sete. Brasil Net, conectando pessoas. Há mais de vinte anos, a Copro Aço vem atendendo serralerias, metalúrgicas e indústrias com a mais alta qualidade em ferro e aço. Além de oferecer acessórios, ferramentas e muito mais, a Copro Aço garante o melhor atendimento, a melhor e mais rápida entrega e preços imbatíveis. Porque a Copro Aço vende no varejo com preço de atacado. Pensou em ferro e aço? Pensou Copro Aço? Avenida Dom Pedro I, trezentos. Jardim Panorama. Fone quarenta e três, três, cinco, dois, quatro, 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 quatro. Copro Aço. Há trinta e três anos, a farmácia São João está à sua disposição. Com medicamentos de referência e genéricos. Perfumaria, cosméticos que você vai gostar. A São João também oferece venda de suplementos, linha ortopédica, andadores, muletas e muito mais. Além de farmacêuticos qualificados, temos laboratório próprio de manipulação. É de comodidade que você precisa? Chame a farmácia São João, no disco entrega gratuita, três, cinco, dois, quatro, onze, vinte e cinco. Recebendo também pagamentos de água, luz e boletos. Farmácia São João, há trinta e três anos vivendo por você. Rua Marechal Deodoro, sessenta e sete. Farmácia é São João. O Center Supermercados você já conhece, pela qualidade e pelos menores preços de toda a cidade. Nas terças e quartas, hortifruti. Nas sextas e sábados, é a carne que tem preço especial, com a máxima qualidade. Sem falar que você pode aproveitar os produtos fresquinhos da panificadora do Center. Tá vendo só? Todos os dias, o Center tem algo especial pra você. Center Supermercados. No Bela Vista, em frente ao Tiro de Guerra. E na Vila Independência, na Tiradentes. Center Supermercados. Barato todo dia. Na RCFM, RC Repórter. Oferecimento, Center Supermercados. Barato todo dia. De casa, agora aberto até as dezenove horas. Se crede em investimentos, onde seu dinheiro rende mais. Pax Domini. Tranquilidade para você e sua família. Farmácia São João. Vivendo por você. Brasil Net. Conectando você às pessoas. Ser alê calçados. Aqui o menor preço sempre. Pensou em ferro e aço? Pensou o copro aço? Há mais de vinte anos atendendo você. RC Repórter. A verdade em primeiro lugar. Muito bem, agora às sete horas e vinte e cinco minutos. De volta ao RC Repórter, a edição desta terça-feira, dia trinta e um de maio de dois mil e vinte e dois. A Elisa Carvalho está dizendo aqui na nossa live. Bom dia, Maurício. A Santa Casa já está virando história, hein? O Ministério Público tinha que fazer uma investigação rigorosa naquele hospital. É brincadeira, né, Maurício? Ou será que nós temos que levar polícia junto quando formos lá? É, polícia eu não sei, mas teve gente que já levou o promotor, né? Para ser atendido na Santa Casa, né? E conseguiu o atendimento graças ao Ministério Público. Carmelita Silva, lá no Japão, um bom dia para todos. Boa noite para você, Carmelita. Solange Duzzi, também conosco aqui. O Cláudio Araújo está dizendo, temos mesmo que se cuidar, Amor. A dor da perda é muito triste. É realmente, viu, Cláudio? Só quem perdeu parentes, amigos para a Covid, não é brincadeira, sabe que a dor é terrível, né? Silvana Souza, bom dia, Cleonice Carvalho, Suzy Sintra. Bom dia, Maurício, como é bom ter você de volta, meu amigo. Obrigado, Suzy, é muito bom estar aqui de volta também, tá? Adriana Paula, bom dia, meninos. Sejam bem-vindos de volta, Maurício. Deus abençoe sempre vocês. Muito obrigado, Adriana, você também, tá? Ana Maria Landigraf, Bete Nacur, Cláudio Rodrigues, bom dia. Depois tem outra reclamação da Santa Casa aqui. Já, já a gente vai trazer a mãe que faz o desabafo a respeito do não atendimento à sua criança, à sua filha. Não é? Que chegou em casa com 39,7% de febre. Deus me livre. Não é? Se é com a minha filha, com o meu filho, quase 40 graus de febre, uma criança. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, porque antes eu vou falar de coisa boa. Eu falava aqui antes de entrar no intervalo a respeito de implante dentário, né? E já está aqui ao meu lado a doutora Bárbara Cafieiro, pra minha surpresa, neta de um amigo de muitos anos, o Arati Cafieiro, que foi já prefeito, vereador na cidade de Santa Mariana. E eu tô recebendo aqui a neta, a doutora Bárbara, Bárbara, dentista da Realiza, né, Bárbara? Bom dia. Bom dia, bom dia a todos. Tudo bem, Bárbara? Tudo bem, e você? Família tá tudo bem, né? Graças a Deus. Graças a Deus. Manda um abraço lá pro seu avô, viu? Pode deixar, mando sim. Eu perguntei, mas você é o quê do Arati? Eu falei, sou a neta. Falei, poxa, estamos ficando velhos, porque não é possível. Mas é uma alegria te receber aqui, Bárbara. Muito obrigada. Principalmente pra falar de um assunto importante, que é a dentição, né? O sorriso. Muita gente não sorri mais hoje, muita gente se constrange, muita gente não tem mais relacionamentos sociais, porque a dentição não é agradável, não é? A pessoa tem vergonha. Acontece muito isso, né, Bárbara? Acontece. A autoestima da pessoa... Vai lá embaixo. Vai lá embaixo. Daí vai lá pra gente, a gente... Pois é. Resolve o problema. Então, e aí as pessoas falam assim, ah, mas eu ouço falar tanto em implante, eu preciso fazer implante, mas esse negócio de implante dói demais. Esse é outro engano, né, Bárbara? É mito, gente. Mito. Implante não dói. De jeito nenhum. Não dói. O paciente vai estar a todo momento anestesiado, não vai ter problema nenhum. A gente tem o doutor Flávio Balcone, que é o nosso especialista lá da clínica. Ele utiliza uma técnica moderna, equipamentos de primeira linha, é um planejamento correto também do paciente, é muito importante nessa etapa. Então, o doutor utiliza essas três técnicas aí. Então, o paciente não tem problema nenhum, nem antes, nem depois. É super tranquilo. Começa pela anestesia, né? A anestesia dentária na região da boca ali, ela é muito simples e muito rápida. E ela tem o efeito, né? Tem o efeito. Então, não vai sentir dor nenhuma. Isso é mito. Não tem que ter preocupação, né, doutora? Agora, quando se fala em implante, a coisa mudou muito de implantes de 10, 15, 20 anos, quando a gente começou a ouvir falar em implante dentário. Era uma coisa caríssima, as pessoas não tinham acesso e a tecnologia foi evoluindo, os profissionais também foram aprendendo novas técnicas, a ciência também evoluiu bastante e hoje é uma coisa muito acessível às pessoas, né, doutora? Às vezes a pessoa acha que é um bicho de sete cabeças, vai doer, é caro, é isso, aquilo. Mas, gente, pode ficar tranquilo lá, a gente tem condições especiais, tá? O doutor Flávio também já fez milhares de cirurgias aqui no Paraná, tá? Milhares. Milhares. Tem experiência, né? Tem muita experiência. Dá pra fazer até de olhos fechados. Dá. Ele é muito bom, então, se a pessoa tá com dúvida também, marca um orçamento lá com a gente, eu explico corretamente como que é os passos, tá? Pra tranquilizar a pessoa também, às vezes a pessoa, né, fala, ai, como que faz, eu não sei como que é os procedimentos, vai lá, sem compromisso, eu só explico certinho, tranquilizo a pessoa, tá? É, porque eu vou dizer uma coisa aqui, que às vezes as pessoas têm o mesmo pensamento que eu tinha, né? Gente, colocar um parafuso no osso da gente, nossa, isso já arrepia só de pensar. Não é assim, gente, o procedimento é muito simples e muito rápido pra quem tem domínio da técnica, né, doutora? Com certeza. Tem que ter a experiência. Mas você fez toda uma avaliação também, né? Claro, vai lá, a gente faz o orçamento, a gente vê tudo certinho, eu passo pro paciente, o que tem que ser feito, explico também pra ele, tá? Porque às vezes a pessoa vai no dentista e fala, ai, o dentista não me explicou corretamente como que faz, eu não sei, fiquei meio perdida, então eu sempre explico desde o início como que tem que ser feito. Pode perguntar o que quiser, né, doutora? No orçamento é a hora de tirar as dúvidas mesmo do paciente. É feito toda uma avaliação, é uma panorâmica, às vezes talvez a necessidade de uma tomografia também, dentária. Também tem. A panorâmica a gente sempre pede mesmo. Tem que fazer. Tem que fazer. E quando é um casinho mais complexo assim, daí a gente pede a tomografia. Certo. Agora realiza, não realiza, só implantes dentários também, tem todo o atendimento de ortodontia, de abituração, de fazer um tratamento de canal, de fazer uma limpeza, de dar um visual mais bonito também pra aqueles que não precisam do implante, né, doutora? Nós fazemos tudo lá na clínica, tá todas as especialidades, também colocamos lentes de contato. Essa lente de contato aí que é uma coisa muito louca, né? É, me desculpa aí, rapaz. No dente. É, Edvaldo, no dente. No dente. Dá pra você ver esses artistas aí com dente branco, que reluz na tua casa, você fala, mas meu pai do céu, como é que pode ser tão branco? É a chamada lente. É a lente. Nós também realizamos a de resina, que não precisa desgastar, porque a lente normalmente desgasta o dente. Tem que fazer um desgastezinho. Na resina, dependendo do caso, a gente não precisa desgastar, só deixa, ai doutora, acho que meu sorriso tá muito, meu dente é muito pequeno, muito amarelo, então eu quero resolver com faceta de resina. Só com a resina. A gente coloca também lá, tá? Quer dizer, tem que ter um trabalho de artesanato aí, um trabalho artesanal também, doutora. É minucioso mesmo o procedimento. Que legal, que legal. Bom, a Realiza está em Cornelio desde janeiro, né doutora? Desde janeiro. Nesse ano, já muitas pessoas já passaram por ali, estão passando por ali, e a gente faz o convite. O Edivaldo tá mostrando as imagens aqui, enquanto a gente vai conversando com a doutora Bárbara. Qual que é o endereço da Realiza, doutora? É Rua Padre Quenteniche, número 17, no Jardim Pioneiros, na Rua da Santinha. Isso que eu ia falar. Todo mundo... Não, na Rua da Santinha. Não tem erro. Hã? Do lado da... É do lado da Clinicop. A Clinicop faz aquele exame do trabalho, né? Isso. Que todo o pessoal da rádio aqui faz lá, a medicina do trabalho, e é na esquina então, É na esquina. Mostra, você tem a imagem da esquina ali da Realiza, né Edivaldo? Bom, falou que é perto de Schoistat ali, né, da Santinha, não tem como errar. O telefone pra gente, pras pessoas que quiserem, olha aí a taça, mas ficou bonita essa esquina hein, doutora? Ali ficou. Olha só. O telefone então, doutora, pra quem quiser agendar, pra poder fazer um orçamento sem compromisso, a senhora pode passar pra gente, por favor, Mara? Tem o fixo, que é 3132-1909, e o celular, que é WhatsApp também, que é 984770292. Então, repetindo, 3132-1909, a partir das 8 da manhã, e também no celular, você pode mandar um WhatsApp pra 984770292. Vá, façam o orçamento sem compromisso, tire todas as suas dúvidas, que eu tenho certeza que você vai gostar. Doutora, muito obrigado. Obrigada. Parabéns pelo trabalho que vocês vêm realizando na Realiza, daí com certeza a gente volta a conversar mais vezes aqui. Muito obrigada. Obrigado, viu? Bom dia, bom trabalho. Você também. Bem, são 7 horas 35 minutos. 7h35, eu quero trazer o desabafo da mãe, Edivaldo. Uma mãe que nos enviou um áudio, enviou aqui ao jornalista Bruno Magalhães, sobre a falta de atendimento, ou o atendimento que ela não teve pra sua filha na Santa Casa de Cornélio Procópio. Vamos ouvir aqui, com exclusividade, no RC Repórter. Acompanhe. Oi, Tatiane. Tava lá na Santa Casa com a minha filha. Fiquei duas horas lá, não consegui atendimento. Saí de lá, ficaram pais aguardando atendimento. Uma mãe com uma criança, com o braço quebrado. Se ela não foi embora, tá lá até agora. Sem atendimento, com raio-x, esperando a criança com dor, com frio, com fome. E não pode sair de lá. Eu tive que vir embora, porque minha pequenininha não tava aguentando mais ficar lá. E a gente fica de pés e mãos atados, porque você vai buscar informação, atendimento no guichê, ninguém fala nada. Pelo contrário, eles te tratam mal. Um descaso fora do normal. Tem idoso lá, passando mal, esperando o atendimento lá de fora. Não sai ninguém, nem pra triar, nem pra falar nada. Não me deram um remédio pra febre. Isso porque eu já tinha ido no postão. Os médicos do posto de saúde, não vou generalizar, mas a sua maioria, tá falando que as crianças não tem nada. Três crianças que estavam comigo lá, com as mães, estavam comigo lá, tiveram que pagar consulta pelo Dr. Ferradosa. Pagaram consulta, fizeram a RAI-X, foi constatado que as crianças estão com pneumonia, foram internados. Sabe assim, é muito humilhante isso, porque a gente é trabalhador, paga os impostos certinho, meu marido é conhecido, presta serviço pra comunidade, atende vários médicos da cidade. Nós não temos pediatra competente pra atender nossas crianças na rede pública, não tem na Santa Casa. E o que que uma mãe faz? Quem tem seu plano de saúde pode pagar o médico, chamar um doutor pra ir lá atender? Bem, e quem não pode? Minha filha tá com 39,7 lá na porta da Santa Casa, eu chorando, ninguém fez nada. Ninguém me ajudou. Eu tive que vir embora com ela, sim. Agora eu tô medicando ela aqui, tô tentando baixar a febre dela, pra amanhã eu conseguir recurso durante o dia, pra conseguir um médico. Agora você me fala se tem encabimento ou uma coisa dessa. Não tem. É fora do padrão. O governador vai narrar, faz anúncio falando que Cornelio tem a melhor saúde. Tem nada. Tudo mentira. Não tem melhor saúde coisa nenhuma. Melhor saúde é você chegar lá com sua criança, você ser atendido. Não tem profissional pra atender, sabe? Desculpa aí o desabafo, mas isso não é normal. Não é normal. Santa Casa recebendo recurso aí de milhões e não tem ninguém pra atender. Isso não tem encabimento. Não tem encabimento. Eu vi que já teve o caso de um pai que foi procurar o Ministério Público pra conseguir atendimento. E a gente que não tem condição financeira pra tá buscando um médico particular, tem que recorrer a Santa Casa, sabe? Assim, é um descaso total, total, total. E quando você entra dentro da Santa Casa pra acompanhar uma pessoa pra ficar lá, é mais descaso ainda, porque são poucos profissionais que trabalham lá dentro. Eles não tão dando conta. A impressão que dá é que a gente tá recebendo um atendimento da saúde da pior espécie, porque é o que tem pra agora, você tá entendendo? Os melhores médicos e pediatras que a gente tem na cidade não querem trabalhar na nossa cidade. Eles preferem trabalhar na cidade de fora, porque não tem condições salariais aqui. A gente sabe disso. Os que tão vindo pra cá, o CRM, é de médico clínico geral atendendo como pediatra no posto de saúde. Aí você passa por esse médico, esse médico olha pra tua casa e fala, teu filho tá bem, não tem nada. Aí você chega em casa, teu filho tá ruim, tá passando mal. Você corre pra Santa Casa, não tem atendimento, você não sabe o que que você faz. E eu acredito que nenhum pai, nenhuma mãe vai pra Santa Casa com o filho queimando de febre pra passear, sabe? Aí você fala pra atendente, olha, meu filho tá passando mal, tá passando mal demais. Em vez de alguém vir ali, já olhar a febre do teu filho, colocar você pra tomar um remédio pelo menos, fazer alguma coisa, não. Olha, você tem que aguardar. Essa é a resposta que você tem. Aí você aguardar uma hora, duas horas, três horas, quatro horas. Tinha gente lá desde as oito da manhã, sabe? É um absurdo. Um absurdo muito grande, porque a gente é convocado a votar, é convocado a um monte de coisa e a gente não tem recurso. Sabe, os médicos do posto de saúde tão mandando as crianças embora, falando que não tem nada. As crianças tão indo pra Santa Casa, sem internada. Aconteceu com o meu neto. O meu neto passou por isso, por quatro atendimentos no posto de saúde. Fez teste de covid, não tava com covid. No extremo, foi ver e tava com pneumonia. Ficou cinco dias internado com pneumonia. Uma criança de dois anos, que se tivesse tido um diagnóstico correto lá atrás, não tinha passado por isso. Você me entende? Assim, é uma indignação do tamanho, porque a gente fica impotente. Como que a gente vai salvar nossas crianças? O povo tá preocupado com covid, covid, covid. E as outras doenças? Como que a gente vai fazer? Eu sei que o tempo não tá ajudando, as condições não ajudam, mas a gente precisa de solução. que a população paga o imposto, a população precisa da ajuda do poder público pra poder ser atendida. R.C. Repórter, a verdade em primeiro lugar. Bom, são sete e quarenta. Sabe o que eu fico pensando aqui, Queen, de Valdo Alves, ouvintes e internautas? Se é com o teu filho, se é com o meu filho, com a minha filha, se é com a minha filha, Criança, com febre, ardendo em febre, tossindo. Eu já vi pais desesperados aí. Crianças de dois anos, com dificuldade pra respirar. Os hospitais estão lotados de crianças com problemas respiratórios, com pneumonia, com broncopneumonia, com dificuldades, gripes fortíssimas, não é? Há quem diga até que isso é devido, inclusive, à pandemia. Que as crianças ficaram em casa, de máscara o tempo todo, não conseguiram adquirir aquela imunidade natural que as crianças adquirem na infância, não é? E que agora tá pegando e pegando todo mundo, principalmente as crianças e os idosos também. Agora, vai no postão, não tem pediatra. No postão, fala, olha, sua criança não tem nada. O que disse ela aí? Manda a criança pra casa. O estado de saúde da criança só piora. A febre aumenta, e o pai e a mãe ficam com o coração na mão. Vai pra santa casa. Quase 40 graus de febre. Vai pra santa casa. Chega na santa casa, dá 15, 20, 30, 40, uma hora, duas horas, seu filho, sua filha não foi atendido. E a febre alta, explodindo. Volta pra casa. Chega em casa, vou tentar fazer alguma coisa, dar um banho, né? Morno, dá um medicamento, dá um chá, faz alguma coisa, tentar abaixar a febre no desespero dos pais. No desespero dos pais. E agora, voltando a essa história de Covid, Cunha. E o pior, Maurinho, na minha opinião, é a humilhação que o pai, a mãe, a criança passa ali naquela recepção da santa casa. É difícil. Eu já falei aqui uma vez, vou falar de novo, quantas vezes a pessoa vai lá na porta da santa casa que precisa de atendimento, como você acabou de colocar, chega desesperado lá e tem que ficar muitas vezes deitado, duas, três, quatro, cinco horas naquele banco gelado na porta da santa casa esperando atendimento. São coisas, Amaury, que eu particularmente não consigo entender como é que Cornélio Procópio ainda passa por um tipo de situação como essa. A santa casa não tem estrutura para atender a demanda, essa é que é a demanda. Não tem. Tem uma equipe, falei aqui, já tem equipe competente de auxiliares de enfermagem, enfermeiros, médicos, bons profissionais, profissionais carinhosos, porque a gente ouve muito isso também, do atendimento lá dentro, quando a pessoa está internada, as pessoas se desdobram. Agora, falta gente. Falta gente, falta leitos, falta médico, falta enfermeiro, falta tudo. Falta tudo. E aí, só que a gente não tem aonde correr, porque vai no postão, a criança está mal, está doente, o médico manda embora, não é porque não tem o que fazer também, às vezes medica, não é? Às vezes não. O caso que ela disse aí, que falaram até, não, a criança não tem nada, manda para casa, a criança está com quase 40 graus de febre, corre na Santa Casa, e a Santa Casa não tem essa estrutura toda para poder atender a gente. E aí as atenções voltam-se ao poder público, não é? não do município de Cornelio Procopio, não, da região toda aqui, porque cai a região toda na Santa Casa de Cornelio Procopio, e da região toda poucos municípios ajudam financeiramente ou tem convênio financeiro com a Santa Casa. Eu fico vendo aí recursos que vêm para a reforma de leitos, para a reforma disso, para a reforma daquilo, mas nunca vêm para ampliação ou para pagar mais profissionais. A saúde está doente nesse país, e Cornelio Procopio não é diferente. Cornelio Procopio não é diferente, a saúde está doente nesse país. A vadireta no que aconteceu com essa mãe, aconteceu a mesma coisa com meu filho há 13 anos atrás. Cheguei na Santa Casa com meu filho queimando de febre, fiquei lá até meia-noite, eles não atenderam, falavam que ele tinha que aguardar. Também fui embora, passei na farmácia e comprei um remédio para baixar a febre. É muito difícil e triste a gente chegar lá, ver pessoas passando mal, mas como sempre tem que aguardar. Até quando isso? Até quando isso? E agora, gente, agora, o governo baixou um decreto bloqueando 8 bilhões e 200 milhões de reais na verba dos ministérios para cumprir a regra do teto de gastos que limita o crescimento da maior parte das despesas à inflação no ano anterior. Sabe de onde vai sair? Sabe de onde vai sair? Da educação? Vai sair da educação? Vai sair da saúde? Vai sair da saúde? E ainda, assim, bloqueando esses 8 bilhões, os servidores podem não ter o 5% de aumento que estão falando? vão tirar mais 8 bilhões e 200 milhões de reais do orçamento da educação, pesquisas científicas, pesquisas de vacinas, de curas para doenças, pesquisas tecnológicas. As universidades tecnológicas federais do Brasil, as UTF-PRs, são 13 campos, se não me engano, em todo o Brasil, sabe quanto que vão perder em investimento? 900 milhões. De pesquisa, de auxílio a estudante, e da saúde não vai ser diferente, gente. Quando se tira da educação, tira da pesquisa, está tirando da saúde também. Verbas da educação, ciência e tecnologia e saúde. Vai sair esses 8 bilhões e 200 milhões de reais. A Santa Casa tinha que estar diferente? Não, só podia estar assim. Infelizmente. Não é culpando esse ou aquele? Não, não, não é nem culpando, Amaury, porque realmente... É falta realmente de visão no próximo. Esses dias, esses dias, isso não é segredo para ninguém. Eu fiquei internado na Santa Casa alguns dias, o atendimento lá dentro é muito bom, excepcional. Não tenho o que comentar, o que reclamar. O grande problema que eu vejo, Amaury, é principalmente a questão da recepção. Você tocou num ponto muito importante, que é a questão da ampliação, principalmente para atender melhor a comunidade. Você chega ali na porta da Santa Casa, o fato de você ficar ali duas, três, quatro, cinco horas esperando atendimento, você vendo um parente seu, você vendo um filho seu passando mal, e você desesperado, sem saber o que fazer, é uma impotência tão grande, Amaury. É uma sensação de humilhação que você passa, e o pior de tudo é você se sentir impotente diante de uma situação como essa, e não conseguir fazer nada, não conseguir resolver o problema. Porque a gente sempre comenta aqui no ar, eu acho que já passou da hora do Zé do Carmo, que é provedor da Santa Casa, a equipe da Santa Casa, sentar, conversar, tentar analisar, buscar recursos junto ao prefeito, junto à vice-prefeita, e tentar resolver essa questão de atendimento do povo procopense, do povo da região, que precisa de atendimento na Santa Casa. O problema está no sistema todo. Tá. Agora estão falando em cobrar pelo atendimento no SUS, gente. Meu Deus do céu. Quer dizer, ah não, Amaury, vai cobrar de quem pode pagar, quem pode pagar tem plano de saúde, gente. Não é gamão disso. Quem pode pagar tem plano de saúde. Agora estão falando em cobrar atendimento do SUS. Aí é pra terminar de... Não, não é pra liquidar a fatura, né, meu amigo. O Marco Antônio está dizendo, bom dia, Amaury. Não são os funcionários. Também acho que não. É o sistema e a forma implantada de atendimento. Os profissionais são competentes. O problema é até você conseguir a vaga. Existe um sistema de cores. Correto. Que é por urgência e emergência. Se a pessoa passa por uma triagem, ah não, o teu caso não é tão grave, você pode aguardar um pouco. Aí vai pra um determinado tipo de cor. Eu não lembro das cores que são utilizadas, né. Até vou buscar essa informação. Mas essa pessoa pode ficar de duas a quatro a seis horas esperando atendimento, se não for tão urgente. Porque é claro, tá certo, tem que atender os mais urgentes para os menos urgentes, né. Mas chega a gente ali que vai ficar três, quatro, cinco horas. Agora, pra um pai e pra uma mãe, o seu filho, a sua filha, com quase quarenta graus de febre, passando mal, moado, que você não sabe o que fazer, isso corta o coração do pai e da mãe, que entra em desespero. Entra em desespero. Vai ter paciência pra esperar três, quatro horas? Não vai! Não vai! Então é complicada a situação. É difícil, Amaury. É muito difícil. E aí vem um outro questionamento junto com esse, que a gente ouve por parte da comunidade, né, e já cobramos até novamente o Ellington Voltolini, Hospital Regional. É, já até o internauta perguntou, alguém sabe informar sobre o Hospital Regional? O prefeito falou aqui, Amaury, tá, falta um e meio por cento pra acabar a obra. Já temos dinheiro pra mobiliar que o governo do estado cedeu, né, dezessete, quase dezessete milhões de reais. Mas e daí? A pergunta é, vai funcionar quando? Vai funcionar quando? Eu acho que não funciona nem antes da eleição. Porque alguém poderia falar, não, antes da eleição eles vão inaugurar pra... Não. Eu acho que não inauguram nem antes da eleição. E não é por falta de vontade, não, do prefeito, da secretária Angélica Oxareste da Saúde, do deputado Romanelli, que conseguiu aí, junto ao governo do estado, esses dezessete, quase dezessete milhões pra mobiliar. não, não é, não. É porque o sistema é muito moroso, gente. A coisa na, na, na coisa pública é amarrado. É amarrado, eu não sei o que que acontece. É amarrado. Mas, na verdade, na última entrevista que fizemos com o Ellington Votolini, que é engenheiro da prefeitura, Maurinho, ele chegou a dizer, olha, não tá chegando o recurso do governo federal. Não tá chegando. Não tá chegando o recurso do governo federal. Aí, ó. Aí até o prefeito também disse aqui, falou, o que que vai acontecer? Nós vamos tentar adiantar o recurso do município e a hora que vier o recurso federal, reponha o município. Tentar fazer isso. Sabe o que que chama isso? O que, Maurinho? Pedalada fiscal. Pedalada fiscal. É. Tiraram a Dilma com essa desculpa aí. Ela pegou o recurso de um lugar pra colocar nos investimentos, nos programas sociais que tinha o governo, porque o orçamento não tinha sido votado, pra depois repor o dinheiro quando tava no orçamento. Você tá tirando de uma área e colocando em outra. Não pode. É pedalada fiscal. Por isso, o prefeito também tem que fazer isso, mas tem que pedir autorização junto ao ministério, que ele disse aqui. Podemos fazer isso? Tá autorizado? Ah, tá autorizado pelo ministério, tá autorizado pela Câmara, tá autorizado por todo mundo. Aí sim pode. Né? Mas pode complicar a vida também do prefeito. Você vê como é que é. Ah, é complicado, né, Maurinho? Sete horas e cinquenta e cinco minutos. O recado é da Copro Aço, né, Cris? É isso mesmo, Amaury. O recado é da Copro Aço pra você de Cornélio Procópio, pra você da nossa região, uma empresa que está há mais de vinte anos atendendo serralherias, metalúrgicas, em uma indústria com a mais alta qualidade em ferro e aço e não para por aí, viu? A Copro Aço também trabalha com a mais alta qualidade em ferramentas pra facilitar o seu trabalho. Nós temos aqui maleta Bosch, quarenta e uma peças, apenas dez vezes de dezessete reais. Temos também politriz Skill cento e dez volts por apenas dez vezes de cinquenta e oito reais. Tem martelete Skill setecentos e cinquenta watts de potência por apenas dez vezes de oitenta e sete reais. Tem furadeira de impacto profissional da Bosch por apenas dez vezes de cinquenta e quatro reais. E parafusadeira e furadeira da Bosch apenas dez vezes de quarenta e cinco. E não para por aí. Tem muitos acessórios, tem muitas ferramentas que você só encontra na Copro Aço. É isso mesmo. Pensou o Ferre Aço? Pensou o Copro Aço? Na Avenida Dom Pedro I, no Jardim Panorama, atendendo pelo telefone três cinco dois quatro 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 quatro. Ô Mauri! Muito bem, sete horas e cinquenta e sete minutos. A Carla Tomás está dizendo, infelizmente, isso é todo dia. Mal atendimento que só por Deus. Mulheres grávidas com dor, sangramento, e é obrigada a esperar quatro, cinco horas o médico. Até quando isso? O Valdivino está dizendo, se não me engano, a Angélica não tinha falado que ia ter pediatra. No postão de saúde não está tendo pediatra, está chegando essa reclamação aqui. e, infelizmente, ninguém falou mais nada. O Marco Antônio ainda falou aqui dos problemas não são os funcionários, é a forma, e ele fala, Mauri, se nem em uma pandemia o hospital regional funcionou, vai ter festa depois de vinte anos. Com certeza a festa deve ser grande, não é, Marco Antônio? Porque é uma necessidade, realmente, da cidade e da região. A Vilma está dizendo, os recursos em ano de eleição vai tudo para as campanhas e para o chão das nossas cidades. É o recado da Vilma. São sete e cinquenta e oito consultas médicas com especialistas, com preços acessíveis, em um só lugar, com dezesseis tipos de especialidades médicas, com um laboratório completo, onde você pode realizar mais de mil e duzentos exames, além do teste de Covid, exames toxicológicos, glicemia, hemogramas, lipidograma e muitos outros. Estou falando, é claro, da Acesso Saúde, a unidade de Cordélio Procópio, que chegou e revolucionou o atendimento em especialidades médicas na cidade de Cordélio Procópio e região. Acesso Saúde atende você com consultas com preços super acessíveis. Você vai poder pagar os melhores especialistas pelo menor preço numa consulta. e o melhor, sem mensalidade, sem fila de espera, agende uma consulta pelo WhatsApp da Acesso Saúde, 98816-6966, 98816-6966. E o fixo é o 3524-6969. Já pode ligar lá, que as atendentes da Acesso Saúde estão esperando a sua ligação para que você tenha o melhor atendimento. Acesso Saúde, na Alberto Carazay, mil e quarenta e sete, aqui em Cordélio Procópio. Muito bem, Amorice, são sete horas e cinquenta e nove minutos. Deixa eu mandar um forte abraço ao professor Edson Salves, mais conhecido como Professor Edinho, tá? O Professor Edinho, que está com a banda Estúdio Mega Show, trabalhando muito, né Edinho? Mas ele está tocando? Um forte abraço. Ah, toca ainda. Voltou a tocar? Ah, toca, né? Grande guitarrista, Professor Edinho. Professor Edinho, guitarrista, um grande empreendedor aqui de Cornélio Procópio. Como é que é o nome da banda? É, deixa eu dar uma olhada aqui. A banda Estúdio Mega Show, tá? Mega Show. É isso aí, Amorice. Beleza, hein? Forte abraço ao grande professor Edinho. Bom, são oito em ponto, simbora, né, Clem? Vamos simbora, Amorice, deixando um forte abraço a todos os nossos ouvintes, lembrando que amanhã estaremos de volta. Às seis e trinta da manhã, aqui no RC Repórter, tá chegando a Regina Feriato, o Padre Marcelo, e o Conexão noventa e oito. Então, vou ser um bom dia, um forte abraço, e até amanhã. Saúde, paz e alegria. Bom dia! Tchau! Na RC FM, RC Repórter. Oferecimento, Center Supermercados, barato todo dia. De casa, agora aberto até as dezenove horas. Se crede em investimentos, onde seu dinheiro rende mais. Pax Domini, tranquilidade para você e sua família. Farmácia São João, vivendo por você. Brasil Net, conectando você às pessoas. Seralê Calçados, aqui o menor preço sempre. Tem só em ferro e aço? Tem só o Copro Aço. Há mais de vinte anos atendendo você.